No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. O Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho é comemorado no dia 28 de abril. E a data é dedicada à memória de vítimas de acidente e doenças no trabalho. Nos Estados Unidos, o estado de Virgínia, no dia 28 de abril, uma explosão em uma mina provocou a morte de 78 mineiros. E aí vale a reflexão. O Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho nos faz refletir sobre a importância da adoção de medidas que visem assegurar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores no exercício de suas funções. Uma cultura nacional de segurança e também de saúde ocupacional é aquela que promove o direito a um ambiente de trabalho seguro e adequado para seus trabalhadores. É fundamental que medidas sejam adotadas para garantir a segurança e também o bem-estar dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho. E a dica de ouro vai para os empregadores. Cuide da saúde dos seus trabalhadores, evitando gastos desnecessários em sua empresa. Trabalhadores, sejam cuidadosos também com sua saúde. Continue conosco e não perca o próximo Boletim Dose Certa. Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa.